E hoje eu vou trazer a Flora pra cantar uma canção de parceria nossa É o bullying atual, né, bullying? Cabelo de Bombril Agora é o novo cara Cabelo de Bombril Brilhou, brilhou, brilhou Sempre, desde sempre, parei Olhei o valor da minha cor no espelho da vida Olhei com o olhar de quem enxerga A transformação, a metamorfose do cabelo de Bombril E também a dor, tão linda garota Esqui a faceira Passando hoje no espelho dos meus olhos Atrás das cortilhas de ferro Que antecipavam os meus passos Outros espelhos Olhei, olhei através Atrás deles, espelhos da vida E vi mais O brilho reluzente da sombra no escuro Reduzente galho de bombril Marcado pela tempestade Que vem o brilho de bombril Que vem o vento da canção E no espelho de minha alma Acalmaria Cabelo de bombril Cabelo de bombril Brilhou, brilhou, brilhou Sempre, desde sempre, parei Olhei o valor da minha cor no espelho da vida Olhei, olhei a vida Olhei, olhei, olhei De quem enxerga a transformação A metamorfose do cabelo de Bombril Tamanha dor Tão linda garota Esqui a faceira Passando hoje no espelho dos meus olhos Os olhos, cabelo de bom brilho, 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 sempre, desde sempre, sempre, desde sempre. Obrigado.